Atenção! Oi, da partida, para o quarto páreo, prova especial World Town. Lá por fora, Utopia tomou a ponta e livrou o corpo inteiro, avançando o desejado a gold. Já tomou a terceira, avança a luta pela segunda, por dentro, Diamante e Rania correm em terceiro, aberta, vestida para matar, corre em quarto. Na quinta colocação, Hot Summer Nights, em sexto, por dentro, Africa Point. Passam para o final da reta oposta, Diamante e Rania tomou a ponta e livrou o meio corpo de vantagem, Utopia balançada, corre em segundo, por dentro, desejada a gold, aparece em terceiro, lá por fora, vestida para matar, corre em quarto, Hot Summer Nights, em quinto, Africa Point, em sexto, passam da primeira, para a segunda, metade da grande curva e juntinho, a Serpentana, Diamante e Rania, era ponteira, tem pequena vantagem, Utopia, corre em segundo, desejada a gold, de galope, corre em terceiro, lá por fora, vestida para matar, balançada a corre em quarto, Hot Summer Nights, afastada, em quinto, Africa Point, em sexto, já vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Utopia por fora, por dentro, Diamante e Rania lutam pela primeira colocação, com desejada a gold, avançando por fora, tomou a segunda e rapidamente toma a ponta, livra a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, vestida para matar, passou para a segunda, lá por dentro, Diamante e Rania, corre em terceiro, a 300 do vencedor, na ponta, junto a Serpentana, desejada a gold, tira mais, 2, 3, 4, cá por fora, vestida para matar, corre em segundo, Africa Point, para fora, tomou a terceira e vai lutar pela segunda, a 200 do disco, na ponta, desejada a gold, tem 2 e 3, cobre de vantane para vestida para matar, corre em segundo, Africa Point, corre no terceiro, na ponta firme, desejada a gold, cruza uma faixa final, primeiro para desejada a gold, segundo para vestida para matar, depois Africa Point, Diamante e Rania, Utopia, até Hot Summer Nights, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gala,